Olá, eu sou Spencer e o INPI News está no ar. Hoje é 4 de janeiro de 2022, com notícias sobre o tema em postagens disponibilizadas na internet, no período de 23 a 28 de dezembro de 2022. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, é rápido e é grátis. Já está inscrito então, Márcio, muito obrigado pela força. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar à parte das novidades, curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. Sua semana, mais de uma dezena de novos vídeos rolam aqui no canal e também ajuda a aumentar o engajamento do canal InovaPulse. Vamos aos destaques de hoje. 25 de dezembro, inovações desenvolvidas na Unifal Minas Gerais contribuem para a área de saúde e para a indústria. As pesquisas se iniciaram como iniciação científica e foram patenteadas pelo INPI. Jornal Tribuna. 28 de dezembro, o UFRN é líder em concessões de patentes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Portal Tribuna do Norte. Hoje nós teremos nove postagens. A primeira postagem de hoje vem do portal HC Notícias. 23 de dezembro, artigo, registro de marca indefinido pelo INPI. Ainda existe solução? De acordo com o portal HC Notícias, confira o artigo escrito por Giuseppe de Souza, durante advogado associado na Kern e Oliveira, advogados associados. INPI. 23 de dezembro de 2022, professor da Academia do INPI, é o novo coordenador da área de avaliação interdisciplinar da CAPES. No último dia 15 de dezembro, a Coordenação de Aprofessoramento do Pessoal de Nível Superior CAPES deu posse ao professor da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação e Desenvolvimento do INPI, Eduardo Winter, como coordenador da área de avaliação interdisciplinar para o quadriênio 2021-2024. Os mandatos dos novos coordenadores das 46 áreas de avaliação vão até 15 de março de 2026. Agência Brasil. 24 de dezembro, produção de Guaraná de Maués, ali a tradição e qualidade na Amazônia. No coração da Amazônia está a cidade de Maués, conhecida como a capital do Guaraná. Ali, tanto a população rural quanto a da cidade consome no seu dia a dia fruta, que para os indígenas, Sateri e Maués significa a fonte da sabedoria. Apesar da região não ser mais o principal funicidor do país, a qualidade e as certificações obtidas pelos produtores locais conseguiram mudar a vida e quem vive de plantas acolheram o fruto. Jornal Tribuna. Primeiro destaque. 25 de dezembro, inovações desenvolvidas na Unifal Minas Gerais contribuem para a área de saúde e para a indústria. As pequenas se iniciaram com a iniciação científica e foram patenteadas pelo INPI. Carboapatita nanométrica, com especificidade para regeneração óssea. E processo de extração e purificação de corantes de Urucum. São as duas novas inovações resultantes da pesquisa desenvolvida na Unifal Minas Gerais, patenteadas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e INPI. Os processos conduzidos pela Agência de Inovação e Empreendedorismo, INOVE, foram concluídos no último dia 7 de dezembro e elevam o número de inovações patenteadas pela Universidade. 27 de dezembro, o prêmio assentiva a universidades a se destacarem no mercado de patentes. Segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e INPI, os 25 maiores depositantes de patentes na última década, 19 são universidades públicas. O investimento em pesquisa acadêmica ajudava a alavancar o mercado da propriedade intelectual no Brasil, uma vez que o país é apenas o 78º colocado no Índice Internacional de Direitos de Propriedade da denominação International Property Rights Index, IPRI, tendo sofrido quatro quedas consecutivas no ranking. INPI. 27 de dezembro, o trâmite prioriário de patentes é atualizado. O INPI publicou, na terça-feira, 27 de dezembro, na Revista de Propriedade Industrial RPI nº 2712, as portareias nº 78-2022 e 79-2022, que versam, respectivamente, sobre a fase 4 do projeto piloto Patent Prosecution Highway, da sigla PPH em inglês, e o trâmite prioritário dos processos de patentes no INPI. Tribuna do Norte. 27 de dezembro, o UFRN termina em 2022 líder em concessões de patentes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com os números consolidados, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, terminou o ano pela primeira vez em uma instituição de ensino líder em concessões de patentes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, à frente da Universidade de Brasília, UNB, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal da Bahia, e UFRN, dentre outras. Tribuna do Norte, mais uma vez. 28 de dezembro, segundo destaque. O UFRN é líder em concessões de patentes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O resultado é impressionante. Para se ter ideia, segundo a instituição de ensino, quando a UFRN recebeu sua primeira concessão em 2014, algumas outras instituições de ensino Nordeste já contavam com mais de 10 desses registros de propriedade, como era o caso da Universidade Federal do Sergipe. Quatro anos depois, em 2018, a UFRN já era líder dentro das regiões Norte e Nordeste. Após mais quatro anos se passarem, a Universidade mantém agora o topo também, considerando a região Centro-Oeste. INPI 28 de dezembro, INPI publica a Nota Técnica sobre Procedimentos de Caducidade de Marcas. O INPI informa que foi publicada na quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022, a Nota Técnica nº 03, barra 2022, do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, da sigla CPA-PD, conforme previsto pelo artigo 14 da portaria INPI, barra PR, nº 491, barra 19, de 9 de 10 de 2019. Estas foram as postagens de hoje do Informativo e INPI News. Mais uma vez eu peço, faça sua inscrição no nosso canal, aperte o sino de notificações, curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. E mais, se quiser ter acesso ao conteúdo integral das postagens aqui disponibilizadas, copie o link na descrição do vídeo e acesse colando em seu navegador. Mais uma vez, muito obrigado, paz e saúde a todos.